Uma homenagem qualquer. Quem é você, mulher? Somos mulheres. Que traz a beleza e a luz aos dias mais difíceis. Somos mulheres. Que carrega sensibilidade e força. Que ganha o mundo com sua coragem. Que luta pelos seus ideais. Que chora, que ri e que sonha. Que faz de um pequeno lugar um mundo de amor e afeição. Que tem o poder de transformação. Quem é você, mulher? Somos mulheres. Que afaga. Que critica. Que repreende. Que educa. Que defende. Que incentiva. Que corrige. Que ensina a orar. Quem é você, mulher? Somos mulheres. Somos sinfonia. Somos letras. Somos pontos. Somos vírgulas. Somos vírgulas. Quem é você, mulher? Somos mulheres. Que os pedem o ventre e outras almas. Que optam por gerar ou não outra vida. Quem é você, mulher? Somos mulheres. Condutoras de vidas. Transformações. Histórias. Quem é você, mulher? Somos todas as profissões. Do lar à rainha. Quem é você, mulher? Somos verdade e mentira. Somos coragem e covardia. Somos força. Somos fraqueza. Somos sorrisos e lágrimas. Somos iguais e diferentes. Quem é você, mulher? Somos mulheres. E com eco, gritaremos para sempre a nossa liberdade. Uma homenagem qualquer? Não. Não existe homenagem qualquer à mulher. Qualquer é pronome indefinido, que foi queimado com várias amarras. Mulher é substantivo e bem definido. Somos homens. Somos homens. Vamos lá. Amém. Hoe me frameworka você, mulher? Aปelatimos. Quem é o veneno, é a galera? Em paz! Aqui tem um minuto. Eu assim o veneno. Uh, geschrieben. E com eco, lidt moja, jsem até o novo tempo. Me preparabíssimo. Vamos lá.